Santo do dia, 19 de agosto, São Ludovico de Anjou. Ludovico de Anjou, embora de descendência francesa, nasceu na Itague, provavelmente na Sardenha, em 1274. Era o mais velho, entre os 14 irmãos. Sua mãe era Maria, sobrinha de Santa Isabel da Hungria, e irmã de três príncipes, que também chegaram a ser reis e santos, Estevão, Ladislau e Henrique. Seu pai era Carlos II de Anjou, rei de Nápoles, Cicinha, Jerusalém e Hungria, e filho do Papa Inocêncio II. Ludovico também era sobrinho-neto de São Luís IX, rei da França. Em 1284, começou a crise da Casa Real de Anjou, na Itália Meridional. O pai de Ludovico tornou-se prisioneiro dos reis de Aragão da Espanha, e sua liberdade foi concedida, depois de três anos, mediante troca de reféns. O rei espanhol, Afonso III, exigiu que esses fossem os três sucessores diretos do rei Carlos II, Ludovico, Roberto e Raimundo. Eles foram muito maltratados, e Ludovico em especial, pois era o mais velho e tinha treze anos de idade, tratado com aspereza e crueldade, pagando pelo rancor que o rei de Aragão nutria pela política do Papa e do rei de Anjou, motivo que o levou a quebrar todos os acordos firmados antes das trocas dos reféns. O cativeiro dos príncipes durou sete anos. Ludovico aceitou a longa prisão com abdegação e paciência, mas já estava acostumado com a vida de penetência. Desde pequeno, Ennão dormia na sua cama real, preferindo o chão duro e frio. Assim, aquele período no cárcere só cristalizou a santidade do jovem príncipe. Era tratado cruelmente e deixado junto com os leprosos, dos quais cuidava com zemo e carinho. Não temia o contágio, que seria um motivo de felicidade, pois poderia sofrer um pouco e imitar o sofrimento de Cristo. Esse seu período de cativeiro foi acompanhado pelos frades da Ordem de São Francisco, principalmente pelo Frei Jacques deuse, depois eleito Papa. Foi ele que presenciou e registrou as curas prodigiosas feitas por intercessão de Ludovico. Também acompanhou o jovem príncipe, quando ele adoeceu gravemente, testemunhando a sua minagrosa cura e a decisão de tornar-se um simples frade franciscano. Finalmente, a paz voltou entre as famílias reais de Aragão e Anjou. Em janeiro de 1296, os três príncipes foram libertados. Assim que chegaram a Nápoles, Ludovico renunciou ao trono real em favor do seu irmão Roberto. Ingressou na vida religiosa no convento de Ara Coeli, dos franciscanos, em Roma. Em maio do mesmo ano, voltou para Nápoles, onde recebeu as sagradas ordens. Mas foi chamado pelo Papa Celestino V, que o queria bispo da Diocese de Toulouse, na França, que estava vago. Ludovico, devendo obediência, aceitou. Porém, sendo um frade franciscano, dispensou a luxuosa residência episcopal, preferindo a pobreza dos conventos da Irmandade. Todavia, muito enfraquecido, pegou tuberculose. Apesar disso, foi a Roma assistir a canonização de um ex-nono, rei da França, seu tio-avô. A fadiga da viagem agravou a doença, e ele acabou morrendo no dia 19 de agosto de 1297, aos 23 anos de idade. O bispo Ludovico de Toulouse foi proclamado santo em 1317, pelo Papa João XXII. Frei Jacques Doulouse, que presenciou sua penitência e suas curas milagrosas durante o cativeiro, as famílias da Reanesa de Anjou e de Aragão, unidas, presenciaram a cerimônia.